Depois que o Jornal Local mostrou com exclusividade imagem chocante de descarte de animais de grande porte a céu aberto em Ceilândia, a advogada do Fórum Animal foi com a polícia até o local. E segundo ela, a situação é ainda pior. Realmente os animais ainda se encontram a céu aberto, em estado de putrefação. É importante explicar que nesse local existe um curral comunitário, que é onde os carroceiros guardam seus cavalos e suas carroças quando estão trabalhando. Um local com uma série de irregularidades, um local esquecido pelo estado, sem qualquer tipo de fiscalização. Uma lei distrital de 2018 proíbe a circulação de veículos de tração animal. A advogada da causa reclama da falta de fiscalização para inibir a prática dos carroceiros. Por ausência de regulamentação por parte do governo, ela ainda não é colocada em prática. Nós não temos políticas públicas para essas pessoas que trabalham com carroças. Nós não temos políticas públicas para a destinação dos animais. No suposto curral comunitário, além da carcaça dos cavalos, foram encontrados outros animais em situação de maus tratos. Uma cadela recém-parida com os filhotes foi resgatada pela equipe. A polícia trabalha para identificar os donos. Além do crime de maus tratos, o descarte irregular de animais pode contaminar o solo e causar doenças. A carcaça desses animais dispostos a céu aberto pode ser uma fonte de contaminação para o solo, para o ar e para a água. E além disso, como essas carcaças são agentes biológicos e estão sujeitas a ação de diversos micro-organismos, elas podem também ser uma fonte de contaminação para as próprias pessoas, podendo causar doenças nas pessoas e nos outros animais. Boa tarde para você, JL no ar. Olha, a nossa produção foi atrás da administração do Sol Nascente para saber se tem conhecimento ou não desse curral comunitário aí, das condições do local e também da situação dos animais que estão por lá. O pessoal informou o seguinte, que soube de tudo isso com a nossa ligação, com o nosso trabalho aqui. Uma equipe vai lá ainda hoje, né, essa é a promessa da administração, vai lá nesse curral para apurar essa situação toda aí e tomar providências com relação a esses animais mortos aí, ó, que você acompanha. Nós te mostramos essa imagem ontem e continuamos nesse caso hoje, porque isso ainda tem muito para render, tá bom? Vamos lá, informações que...